Bom dia a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do automobilismo virtual, vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titucão para mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma super transmissão aqui no clube Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui Boa noite a todos os amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é Os Moisés A CIDADE NO BRASIL 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 Né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Opa, que já quase deu enrosco ali Já quase deu enrosco ali com o Aeromão Aeromão tá parado ali Vai voltando pro boxe Com 2826 A melhor volta dele Vem pro boxe ali a McLaren Por enquanto o treino classificatório Vai sendo realizado Com o tempo nublado A gente vai preparar já aqui A tabela de pilotos, né? É, já vamos deixar prontinho aqui A tabela de classificação Dos pilotos aqui do gridmaster Ele de que a gente chama com muito carinho Né? De asilo do Zaka, né? É aqui onde os bons velhinhos moram Do coraçãozinho do Zaka, né, Zaquinha? O que você acha? Um monte de velhinho morando no seu coração Ele gosta É, ele gosta Zaquinha gosta dos velhinhos também, né? Muito bem Vamos aí acompanhando o Stalker Vem aí pra fazer a volta rápida ou não? Já aliviou o pé, né? Com 18809 é a melhor volta dele E vai chegando também Adriano Veloso Boa noite, tchutchucão Boa transmissão E bora, Mercedes Eu não esqueci de você não, viu, Adriano? É que hoje é tarde Aí acabou tendo umas correrias aqui Tive que dar uma geral no carro lá Pra trocar o óleo Fazer algumas coisinhas no carro E eu acabei chegando tarde Aí fui descansar Porque eu tenho transmissão hoje até meia-noite, tá bom? Mas não esqueci de você Logo depois da corrida Das duas corridas Ou amanhã aí você me chama E a gente troca aquela ideia aí Sobre o Truitmaster TX ali E te passa as configurações dele Tá bom? CRT voltinho Deu ruim de novo no canal Dicas F1 Eu não sei o que aconteceu, né? O Zaquinha me passou a chave Mas deve ter dado algum problema lá, né? Do Acordã Na torcida pelo Dr. Goku É Galera chegando aí Torcendo pelo Dr. Goku Muito bem Ele e a Silva Vem com o terceiro melhor tempo Um 18-235 Circuito espanhol Tá bem complicado Tá uma pista escorregadinha Né? Muitos Muitas escapadas de pista Como você vai vendo o 7 Aí Um 18-620 Vai escapando também E pra fazer abaixo de um 18, né? Você tem que soltar o pé, né? Tem que tomar coragem aí E apertar o da direita Até Não dá mais, né? Aí você vai vendo o Boticás Que com o 1-33-614 O Dr. Goku por enquanto Ficando com a décima quinta posição 1-35 Deve ter errado a volta ali Só que vai chegando Vai soltando os prezeitinhos ali Também com transmissão dupla O Zé E o YouTube E também tá lá pela laranjinha É Temos aí Temos em duas plataformas Um no canal aqui Da RPM E também o canal do Tichucão Lá, hein? André Machado vai chegando ali Também torcendo pela equipe RAS RAS Que por enquanto Vem ali na quarta posição Com o Rody E na oitava posição Com o Stalker Olha aí, ó O Tichaus Que perdeu na traseira do carro, hein? A curva 3 ali Tá muito perigosa, hein? Muita gente se perdendo Nessa curva, hein? Rodolfo Cavalcante Também chegando ali Boa noite pra vocês Seja bem-vindo Fique à vontade Fábio também tá ali na 19ª posição E a do Cap São os únicos dois pilotos Que ainda não deixaram Nenhuma volta Uma pena o Zaquinha Hoje não tá na pista Mas Logo mais 22 horas O Zaka vem pra pista também No grid cockpit, hein? Aí você vai acompanhando Júpiter Que vem na quinta posição Bom A gente vai acompanhando aí A tabela de A classificação Enquanto isso Vamos aí Acompanhando também A tabela de classificação De Luciano do Porto Piloto da Aston Martin Vem liderando ali A temporada Com 46 pontos Na segunda posição Temos o Elias Monteiro da Silva Com 38 Luiz Magalhães É o terceiro Com 38 O Murilo Murilo Rollenberg É o quarto Com 33 pontos Na quarta posição Não Veio Rosenberg Ligue Mas com 33 pontos Também Sexta posição Pra Johnny Abreu Com 25 pontos O Elton Romão É o sétimo Com 23 Rodrigo Cavallini É o oitavo ali Com 20 pontos O Donglas defende É o nono Com 16 pontos Eduardo Aleixo É o décimo Também com 16 pontos O Rudinei Rocha É o décimo primeiro Com 14 pontos Décima segunda posição Eduardo Kepsi Kepsi Sky É um nome complicado ali Vem com 13 pontos Thiago Fernandes É o décimo terceiro Com 12 pontos Décima quarta posição Para o Neryton Carneiro 12 pontos O décimo quinto É o Doni Neto Com 10 pontos Décima sexta posição Elia Santos 8 pontos O Guti Klaus Que é o décimo sétimo Tem 8 pontos Na décimo oitava posição José Naldimar Tem 2 pontos Décima nona posição Eufrásio Moreno Tem 1 E a vigésima posição Fábio Henrique da Silva Também ali Vem com 0 pontos Conquistados A Williams aí Amargando Muito Uma amargura Muito grande Da Williams Nesse Grid Master Ocupando as duas Últimas posições A dupla Da Williams Tá então Essa é a classificação De pilotos Aqui do Grid Master Magalha voa 1.17.661 Por enquanto É o piloto a ser batido Você vem acompanhando Aí o Júpiter Vamos tirar Essa apresentação Do Tchutchu Que todo mundo Já sabe Que sou eu Que estou narrando Aí a Fatal Não vem ali Não tá fazendo Bons tempos Acho que vai recolher Aí vamos acompanhando O Rod Que vem ali Na quarta posição Deve tá se preparando Pra abrir Volta rápida Vamos colocar O nosso mini mapa Na pista O Dr. D Tá fora ali O André Machado Acelera a raça E a galera Que tá vindo aí Acompanhar a transmissão Aí abrindo Mais uma volta rápida Aí o Rod E o Rod Acompanha embaixo ali Faltando 7 minutos Pro encerramento Da classificação Vamos botar o Rod Vamos acompanhar E vamos acompanhar Essa volta on board Aí vamos ali a curva 1 e 2 Aí tenta fechar ali um pouco Na curva 3 Deixa os carros espalhar Utiliza toda a extensão da pista Aí ele chega na curva 4 Aí tem uma leve curva pra esquerda É a curva 6 E a 7 É a famosa curva Da desgraça Não basta a curva Não basta a curva te jogar Pra fora da pista Tem que ter aquele tachão Amarelo lá Se você pegar Não tem jeito Você roda com certeza Ele se acompanha no Rod 1,18 1,18 1,199 Ele já vem ali pelo terceiro setor E aí pra fechar a volta o Rod Vai caindo ali pra quinta posição O Stalker sobe pra terceiro Aí o Rod Vai apontando na reta V pra fechar a volta 1,17 1,18 1,199 Na verdade ele fez 1,18 1,352 Ele fica com o tempo anterior Aí o Stalker que acabou de cravar o terceiro melhor tempo Temos 7 na pista Ele vem na sétima posição É Carlos Manuel Voa Magalha Boa noite a todos Grande André Massari Boa noite Tchutchucão Jean Bagatinho Vai dar torcida pelo Stalker Stalker que vem ali agora na terceira posição Vem com volta queimada já o 7 Rodney também tá aí Tá aí o piloto da equipe Mercedes O tempo Vinha falando que ia abrir no final do treino E vai acontecendo isso O sol começa a aparecer Entre as nuvens Vai passando 6 décimos aí o Rodney Passa 6 décimos da primeira parcial Vem lento Vamos ver o Cavalini O que que apronta aí o piloto da Red Bull Red Bull que vai liderando o pelotão Com 1,17661 Lá com uma galha boa Vem com bons tempos aí o Cavalini Acho que vem pra recolher Dá tempo de sair de novo? Dá, dá tempo de sair de novo Cavalini vem pro box Você também acompanhando o Goku O piloto da Aston Martin Vem ali pela décima primeira posição Vai recolher também né Pessoal vai recolhendo Todo mundo vai pro box Trocar ali Colocar uns novos jogos de pneu Né E já já a galera vem pra pista Pra fazer a última volta A Magalha voa Baixa um pouquinho mais hein Olha aí vai travando 1,17477 Olha ontem fiz um tempo parecido Hein Magalha Ontem fiz um tempo parecido Aí hein Canal Superbote do PC Salve like Boa noite Ligado do Rio de Janeiro Grande abraço aí pra galera Galera ali Que tá acompanhando a transmissão Duvas bolas É uma torcida pro chuva hein Será que vem chuva aí na sequência? Galinho vem ali na décima terceira posição 1,1984 Quase todos os pilotos no box Nesse exato momento Galera se preparando Pra vir pra última tentativa hein Olha acompanhando aqui A telemetria do carro do Do bootcraws Que é ali Temperatura do pneu traseiro Chegando ali Na casa dos 101 graus Ali no terceiro setor Tá com setup agressivo O bootcraws Que ele acabou rodando E a gente não viu né Os bigmats já vem pra pista Tem uma Red Bull lenta por ali Acho que é do Magali Magali ali que vinha lento Exatamente ele Ali no segundo setor Chegou a estacionar ali A sua Red Bull Deu um tempinho por ali Aí faltando ainda 2 minutos e 50 É 2 minutinhos e 50 Pra encerramento Dessa classificação Logo mais 22 horas A gente vai acompanhar Também o grid Cockpit Sem assistência hein Os bigmats se deu por satisfeito Abandona a sessão 1 18 746 hein E vem pro box O Magalha hein Magalha vem pro box Temos ele e a Silva Pela tocada Ele vem pra abrir volta hein E a gente vai acompanhar O piloto Daston Martin Galera começando A sair do box Começando a vir pra pista Se preparando Pras últimas voltas rápidas 117 477 E o Elia Silva Que vem ali na sexta posição 118 235 Fazendo tudo certinho Vem ali Contornou a curva 7 Essa daí a 8 Ele entra ali na reta oposta Primeiro setor dele Não foi Não foi muito interessante Mas Ele se aproxima muito Do melhor tempo Do segundo setor hein Passa 61 milésimos Do melhor tempo Vem numa volta Volta boa ali O Elia Silva Vamos ver se ele faz Tudo certinho No último setor hein Fizou na zebra De um lado Do outro Acelera forte ali Na saída Da Shinkane Vem pra Um 15 Um 16 Um 17 Um 17 634 Sobe pra segunda posição O Stalker tá na pista também Ele vem baixando os tempos Não faz nenhum setor Em roxinho Mas vem melhorando o seu tempo hein Sai da curva ali Pé embaixo Quarta Quinta Ele e a Silva Já abandona a classificação Um 17 Não faz uma boa volta Fica com um 18 133 O Stalker hein Defende também Olha Defende e tá vindo bem Faz o segundo setor ali Roxinho Ele vem pra fechar a volta rápido hein Lá vem o Defende Vai passando ali a sete décimos acima do melhor tempo Um 18 176 Onde faz uma belíssima volta Ele acaba de fazer o segundo melhor tempo Um 17628 Goku vai abandonando A galera começa terminando Terminar ali as suas voltas rápidas Opa Rodada do 7 O 7 acaba rodando Escapou Deixa eu ver onde ele escapou aqui Deixa eu ver qual ele Ah na curva 7 né Engraçado Parece que ele rodou antes da curva 7 E o Frasio Moreno Vem na nona posição Fechando volta aí Vai fazendo o quinto Melhor tempo Um 18 087 Aí você acompanhando o 7 Vamos ver Cavallini Cavallini também Acabou escapando Na última curva O pessoal chama de curva 0 Cavallini aí Fechando volta E a gente vai chegando Ao final dessa classificação hein Vamos chegando aí O Zaquinha vai chegando Boa noite a todos Ali grande Zaquinha Acompanhando a transmissão hein Galera hoje do Do gridmaster aí Deixou O Zaquinha de fora Da brincadeira hein O Zaquinha ficou viciado Em Mônaco né O Zaquinha tava doido Pra correr mais umas 4 corridas Em Mônaco né Mais umas 4 corridinhas Em Mônaco Pra você tava bom né O pessoal vai completando As últimas voltas E é isso aí Acho que tá tudo resolvido Por aqui Vamos encerrando Essa classificação aqui Para o grande prêmio Da Espanha Magalha voa Conquista a pole position E larga na primeira fila Ao lado dele O Rode na segunda posição Tempos de 1.17.477 E o Rode Marcando 1.17.628 Olha 4 pilotos Com tempo de 1.17 Na segunda fila O Elia Silva 1.17.634 E o Goku Cravando O quarto melhor tempo Com 1.17.717 Então 4 pilotos Conseguiram entrar Na casa de 1.17 A grande maioria Fica ali no tempo Na casa de 1.18 E a partir da 14ª posição O boot A esquerda do cap Essa galera Ela traz Faz O tempo Na casa de 1.19 Aí você acompanha O Rode Fechando ali Na 11ª posição Tá aí Então o resultado Oficial Do grid master Aqui do Dicas F1 Magalha voa Fazendo Um 17.477 É o primeiro O Rode é o segundo O Elia Silva Terceiro O Goku É o quarto O Elia Morena É o quinto Sexta posição Para o Stalker Júpiter É o sétimo O oitavo É o defende Nunda posição Para o sétimo Na linha É o décimo Rudin É o décimo Primeiro Cavalini É o décimo Segundo Rosmin Mat É o décimo Terceiro Butikals Que é o décimo Quarto Eduquep É o décimo Quinto Aleixo É o décimo Sexto Décima Sétima Posição Para o Zé Thiago Aeromão É o décimo Oitavo Dead É o décimo Nono E o Fábio Vai largando Lá atrás Na vigésima Posição Vamos Para a corrida Galera Galera Que vai chegando Na transmissão Lá do Lá do canal Da RPM Vai deixando Seu like Também Galera Pode deixar O joinha Para a gente E agora A gente vai acompanhar A corrida Vamos para a corrida Agora Corrida disputada Em trinta Em três voltas Ainda não temos Informações Da previsão Do tempo Rafael Franco Vai chegando Boa noite Para você Rafael Estamos ao vivo Nessa noite De sexta-feira Hoje é dia Dois de junho De dois mil e vinte e três São vinte horas E vinte e seis minutos Se preparando Então Para a corrida Faltando vinte e oito Segundinhos Para o início Da prova O pessoal Está ali No box Preparando ali Os carros Colocando Tirando combustível Escolhendo o jogo De pneu Que vai largar Afinal No dois mil e vinte e dois Você já Tinha essa opção É E o bacana É que dois mil e vinte e três Está chegando Eu estou ansioso Estou ansioso Ansioso Para gastar dinheiro Ansioso Para gastar dinheiro Muito bem As luzes vermelhas Pintando nessa telinha Vamos para a largada A corrida vai começar E a partir de agora Está valendo A galera Ih já tem gente Batendo lá no fundão O Fábio já distracionou E já foi de cara Para o muro Enquanto isso A galera vem chegando Aqui para a curva um Vamos ver se vai ter salseiro Já tem Ferrari Batendo atrás da Alphatau E já tem bico Quebrado na área Já tem rolo E já tem confusão Tem salseiro Aqui na Espanha E já tem bandeira amarela E o Fábio já está fora Da sessão E tem mais uma montueira De bico quebrado Aqui E já tem mais um monte De bico quebrado Dead tomando punição É a galera Do bico quebrado Aqui no fundão E olha Não são poucos Não são poucos Na décima posição Nelinho Tem dano na sua asa Dianteira esquerda 36% Décima terceira posição Zé Thiago 35% ali Nas a dianteira esquerda Aí a gente desce um pouquinho Na décima quarta posição O Eromão vem sem bico Aí com a sua McLaren E na décima nona O Dead também Vem completamente sem bico É a galera do fundão Vindo sem bico E lá na frente A corrida está boa Lá na frente A corrida está boa O Magalha Voa Largou muito bem A gente já vai botar Aqui na tela também Os detalhes ali Da questão de pneus É olha aí Todo mundo quase largando De médios Cavalini é o único piloto Escolhendo Largar com os pneus duros É o começo de prova Primeira volta Fechando em um 40-185 Magalha Voa Vem na liderança Da corrida Goku vem na quarta posição Botando pressão Para cima do companheiro De equipe João Ricardo Seja bem-vindo Muito boa noite O Matheus ali Já colocou Jesus amado Jesus amado Jesus É Daqui a pouco A gente acompanha O replay da largada Nivaldo também Vai chegando Muito boa noite Nivaldo Bonfim Galera que vai chegando Ali também Acompanhando a transmissão Lá no canal Do Tichucão Jaziel Márcio Vamos lá galera Vai chegando Vai deixando o seu like Você aí Com ele A Silva Vem na terceira posição Quarta É o Goku O Brasil Moreno Vem na quinta posição Ali com a sua Williams Vamos lá Que a Williams Está precisando De força Nesse grid A Williams Está precisando De força Está mal Ali os dois pilotos Ocupando As duas últimas Posições A gente vai acompanhando A segunda volta A Galia consegue Abrir uma pequena vantagem Em relação ao Rode 0.9 Vamos lá então Já vamos acompanhar O replay Vamos ver Se a gente já tem Alguma imagem aqui Aqui o replay da largada A gente tem que adiantar Um pouquinho É o primeiro lance Da corrida Lá no cantinho Você continua Acompanhando ao vivo O seu canto direito Você acompanha Ao vivo a corrida Olha lá Já ficou lá o Magalha O Magalha não Perdão O Fábio Acabou sendo desclassificado Depois Acho que a gente Acompanha mais um lance O pessoal Está grudado Aqui ainda O pessoal Ainda está colado Aqui Isso é interessante A corrida Para a corrida Ter mais emoção Galera Continuando Andando em fila Né Nilson vai chegando Também Muito boa noite Nilson Jamagatinho Que isso Dicas Verde É Quando madurar Vai ficar bom Né Quando madurar Vai ficar bom Né É Zaquinha É O Dicas Versão 2.0 Está no forno Ainda Daqui a pouco madura E aí vai ficar legal Está o que vem ali Na sexta posição Está colado Ali no prazo moreno Estamos acompanhando A volta de número 3 Tito Campo Cadê a previsão Do tempo Tito Campo Cadê a previsão Do tempo Está aí na telinha Olha não chove Hoje Não teremos Chuva Na corrida De hoje Temperatura Ambiente 26 graus Temperatura Na pista Na casa De 33 graus E você vai Acompanhando Até A próxima Hora de corrida Você vê que Só tempo Nublado Só tempo Nublado Chuva Que é bom Não Aí você Acompanhando O Stalker Que vem na Sexta Posição A galha Ali perdeu Um pouco Da vantagem Dele A galha Ali volta Até 0.6 De vantagem Olha É questão De avisos Né Jolinha Silva Já tem Um aviso Melinho Também tem Um aviso Quem tem Dois avisos É o cavalinho Que vem na Décima Sexta Posição E o aeromão Também Tem um aviso Ali Olha Tirando Isso É só Vitor Abreu Vai chegando Também Boa noite Lá Viver Barril Vamos McLaren Tá Novo Ali Tá Câmera Dois Ali Diz O Zaquim Você acompanhando O líder A corrida Do Magalha Voa Rodion Segundo O Aleixo Ali já tomou Punição O Aleixo Tomou Punição E tá Fora Da pista Tem Escapa Da pista Ali Vai Tentando Voltar Olha Ele saiu Da pista Ali Na saída Da curva 5 O lugar Não é E quebrou Asa traseira Vem com danos Na asa traseira Aí o Aleixo 33% De danos Ainda Olha Com essa quantidade De dano É possível Completar a prova Ainda Ele vai ter um pouco Mais de dificuldades Vai ter que tirar o pé Nas curvas de alta Como é o caso Da curva De número 9 A número 16 Que é a última curva Ele vai ter que dar Uma aliviada no pé Mas fora isso Ele consegue concluir Vamos lá Que o Gorgo Vem chegando de novo Ali pra cima Do Elia Silva Segue a briga ali Interna Da equipe Aston Martin Volta número 5 No total de 33 voltas Vamos lá A gente vai acompanhando O grid dos velhinhos Tem bandeira amarela No setor 1 E tem Maquilar em rodada Zé Thiago Acaba rodando E vai caindo Pra última posição Vai voltando ali O Zé Thiago Ele que acabou De parar no box Voltou com o pneu frio E aí perdeu A aderência Ali na curva 1 É galera Quando tem safety car Ou quando vai pro box Trocar Tem que tomar Muito cuidado Ali nas primeiras curvas Do circuito Pneu frio E essas primeiras curvas Precisa ter aderência Então tem que tirar o pé Tem que aliviar Quem não alivia o pé Aqui é o Goku Que vem na percepção Do Elia Silva Onde também Continua acompanhando Olha como cresce Abriu o asa móvel Botou de lado Vem pra assumir A terceira posição Goku Faz a ultrapassagem De forma tranquila Sem botar em risco Ali O Elia Silva Que vinha na frente dele E agora tem ideia Se ele abrir Parece estar mais rápido Que o companheiro Pelo menos da corrida Defende Acaba escapando E roda também Voltando pra Pistol Defende Vai perdendo várias posições Falando em posições Vamos ver quem ganhou É quem perdeu posição Olha lá na frente Só o Goku Que ganhou uma E o Elia Silva Perdeu uma Só trocaram Inverteram as posições Da Aston Martin Rudinei ganhou quatro Rosmigmatti ganhou cinco O Butikalski ganhou seis Sete perdeu uma O Defende perdeu cinco Júpiter perdeu cinco Edu Kep ganhou duas Nelinho perdeu quatro Aleixo ganhou uma Cavallini Perdeu quatro Aeromão ganhou uma Ded ganhou uma E o Zé Thiago Perdeu duas posições Tá aí As mudanças de posições Pra esse início de prova Quem já parou Nelinho Cavallini Aeromão Ded e Zé Thiago Zé Thiago já foi duas vezes pro box Já vai duas vezes aí pro box Do Zé Thiago E o Aleixo tem cinco segundos De punição Tá aí as informações Os pilotos que estão na pista Já estamos entrando na volta De número sete Obrigado Clara Vai chegando ali Dando um presentinho pra gente Muito obrigado Bora pesca Bora pescar Diminui o tamanho da tabela Tá pegando quase metade da imagem É Mas a gente precisa mostrar Às vezes as informações A gente pede desculpas aí Mas já tá Já tá pequenininho de novo Aí o Gol Vem na terceira posição O Rod ali Perdeu o contato Com o Magalha Magalha consegue Respiria Aliviado Ele tira o Rod ali Da asa Da área de asa Maul Dentro daquele um segundo E tem o McLaren ali Tomando volta Deve ser o Zé Thiago ali Tomando uma volta O Rod perde Vai brigando com o Goku Pela terceira posição Ih Deu confusão Deu confusão A dupla das Tomates Se atrapalha E perde várias posições Eufrazio Moreno e Stalker Passaram E a McLaren ali Vai fazendo Uma lambança Atira O Goku da pista Que essa McLaren É o Zé Thiago Não pode ser o Zé Thiago É o Aeromão O Aeromão Tá tomando volta Ele tem que abrir passagem Olha lá Tomou punição Eufrazio Moreno Ignorou a bandeira amarela Uma verdadeira confusão Vai se formando Aqui no terceiro setor O que que tá acontecendo Meu povo É o Enrosco Olha a galera Que vem desse pelotão Uma verdadeira confusão Se forma aqui no setor 3 Uma verdadeira Que confusão Que confusão Que confusão galera Ô Aeromão Tem que dar passagem Não temos nem bandeira amarela E nem safety car A corrida continua Tem bandeira amarela no setor 1 Tem bandeira amarela no setor 1 Alguém tá valento por ali Já foi resolvido Já tá tudo Já voltou tudo ao normal Magalha voa Abre agora 6 segundos de vantagem Tem 6 segundos de vantagem O Bia Silva e o Goku Volta ali pra 4ª e 6ª posição 5ª e 6ª posição Essa é uma das regras da Fórmula 1 Não importa ser Tardatário Bandeira amarela Não se ultrapassa Olha lá Tá tendo bandeira amarela Olha lá Setor 2 e 3 Tá vendo? E aí não pode ter Ultrapassagem Segue o baile Segue o baile Já tem gente com o bico quebrado O Rudin ali Vem com o bico quebrado Vai pro box aí A Mercedes Vem pra fazer sua parada Vai parando aí o Rudin O pessoal falou que não tinha Bandeira amarela Olha não sei Vamos fazer o seguinte A corrida deu uma acalmada agora Vamos começar a descarregar Os replays Aí você vê aí Na largada Quando o pessoal vinha Chegando pra curva Um nelinho batendo ali Atrás da Alfa Tauri Do Júpiter A gente também pode dar uma olhadinha Na asa traseira do Júpiter Pra ver se ele teve Algum tipo de dano Vamos ver isso Vamos na posição Nossa senhora O carro do Júpiter Foi destruído Olha aí como é que vem Os sidepods ali Do carro do Júpiter Asa traseira Toda arrebentada Do carro dele Deve estar uma delícia Dirigir isso aí Demais Deve estar gostoso Pilotar isso aí Né Júpiter Até que ele veio Na nova posição 17 segundos atrás Do Defender Acabou danificando Bastante ali O carro do Júpiter O Goku chegando agora Pra atacar o Rod O Frazo Moreno Passou O Stalker foi embora Esse deu bem Com toda essa confusão Que deu Foi uma galha Que se mandou O Júpiter Também vai tomando A posição de 5 segundos Vamos lá Vamos chamar mais uma imagem De replay Vamos ver o que a gente tem Pra acompanhar Foi na volta De número 5 Estamos acompanhando Um lance Acontecido Na volta De número 5 Vamos ver o que a gente Vê nesse lance Olha lá Bandeira amarela No setor 1 É a McLaren Do Zé Thiago Acabou rodando Ali na curva 7 Você vai acompanhando O Goku Perseguindo o Rod A imprensa Vem na casa De 0.4 0.5 Chance de ultrapassagem Nessa volta Olha ali atrás Vem a Elia Silva Olha o Rod Vem de asa móvel aberta Mas também vem a Aston Martin Ali Do Goku Vem pra botar por dentro Vem pra fazer ultrapassagem Eles estão lado a lado O jogo não mostra Mas eles estavam lado a lado Dividir a curva Um melhor pro Rod Que mantém a liderança Liderança não A quarta posição Mantenha a frente Ali do Goku Vamos chegando já Com o terço de prova Já já Pra quem largou de pneu médio Tá na hora de ir pro box É Nas próximas voltas Começa os speedstops Raimundo vai chegando Muito boa noite Raimundo Will Power Muito boa noite Grande Will Power Defende vai tomando Posição de 5 segundinhos Ignorou bandeira amarela E o 7 com problemas O 7 com problemas Ele vem pelo gramado Ali no final da reta principal Será que ele vai abandonar? Vai estacionando ali Solpine Vai parando ali Solpine Vai voltando pra pista Vai saindo Vai voltando Vai saindo Vai pra caixa de brita De novo Tá parado ali O carro do 7 Vai ser eliminado Da prova ali O 7 Bandeira amarela Ali no final Da reta principal Ali na curva 1 Tá desclassificado Tá fora da sessão 7 Onde vem na quarta posição Vem ali na caça do stalker 7 e Fábio Eliminados da prova de hoje Zé Thiago falando Tchutchucão travou a bandeira amarela Por isso tá todo mundo tomando punição Não dá Não dá pra ultrapassar Aqui pra gente Não carece essa informação Talvez lá na corrida mesmo Tenha bugado Mas aqui pra gente Infelizmente A gente não recebe Essa informação Nem da telemetria E nem aqui Na transmissão Vamos ver aí Dentro dos próximos votos Se a gente consegue ver Qual a ultrapassagem Só tendo falando Quebrou o câmbio da Aline Esse negócio De chamar o Kipe Alpine de Aline Ou Só tendo Quase complicou a vida do Zaka Uma vez Foi brincar com ele aí É Aí a A Flávia A esposa do Zaka Né Ia bater no Zaka Que é essa tal de Aline Que você tá torcendo aí Que é essa tal de Aline Olha Realmente A punição De Pumagalha Né Ignorar A bandeira amarela Olha Tô começando A achar Que tá bugado mesmo Vamos ver Se o Zaka Aparece aí Pra Pra ver Se isso que tá acontecendo É verdade E se for aí Ver o que a gente vai fazer Com a corrida de hoje Estamos aí na volta De número 13 Num total de 33 voltas Quase chegando A metade da prova Magalha voa Toma mais uma punição De 5 segundos Por ignorar a bandeira Olha Com problemas o grid Grid com problemas Alô Zaquinha Exatamente Pra quem tá De espectador Não vê a bandeira amarela Mas pra quem tá Na pista Tá tendo Tá tendo Bandeira amarela E por isso Os pilotos Vão tomando punição E olha E não são poucos O líder da prova Tomou duas Eufrácio Moreno Tomou uma Na quarta posição O Rode Também tomou uma O Dead E o Zé Thiago Também já tomaram Galera falando Sala bugada Todo mundo falando Ali que tá Tá complicada A corrida Pra gente Não aparece Mas pra eles É bandeira amarela O tempo todo Aí não dá Pra correr assim É uma pena Corrida Tava até interessante Olha lá Aí o Stalker Rodou Saiu da pista O Rode Acabou parando Ali pro companheiro De equipe Voltar E o Rode Tá migrando O Zaquinha Saiu da sessão Vamos ter novidades Chegando aí Boa noite Boa noite Zaca Seja sempre Muito bem vindo Torcei pro pessoal Do Master Ter a mesma atenção Que os gritos Mais experientes Aqui do clube Com os elites Cockpit É mais difícil É mais difícil Mas vamos editar O lobby aqui 25% Esperamos que seja Possível isso Antes das 9 horas da noite Pra que a corrida Termine em tempo Pra não atrapalhar O grid cockpit Blá blá Pro treino do Zaquinha Não vou conseguir nem aquecer Pra jogar no cockpit Poxa Zaquinha Que zica Que zica Zaquinha Muito bem Bom Então a gente vai fazer o seguinte Vamos para o nosso vídeo De abertura É E já já Então a gente volta Com a transmissão Vamos para 25% Tá bom Então essa aqui Tinha 33 voltas Vamos ser o que 17 voltas Mais ou menos isso É Já tem um tempo Que os piloto Estão tendo que devolver Acho que o Rodrigo Nunes Também Só que eu precisei Abrir mais um bolo Dos pilotos Pra ver se estava acontecendo Porque pra gente não A gente não tem a etapa Cancelada Ainda vai pra 14 minutos Para as 21 Que é a nossa data limite Pra editar o lobby Aí a gente vai Pro 25% Então tá bom Então vamos ver Se os pilotos Os pilotos já estão abandonando Galera Tanto é nada ali Já vai abandonando Então vamos Já já a gente volta Então com 25% Aí do grande prêmio Da Espanha Já voltamos Boa noite a todos Amantes Boa noite a todos Amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Zaca No canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão Ao vivo Aqui no clube Muito boa noite amantes Do Automobilismo Virtual Vamos chegando mais uma vez Ao vivo Pelo clube Dicas F1 E a partir de agora Você vem junto comigo César Titicão Pra mais uma super transmissão Aqui do clube Boa noite a todos Amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o automobilismo virtual Aqui quem fala é o Zaca Aqui no clube Boa noite a todos Amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Zaca No canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão Ao vivo Aqui no clube Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo Pelo clube Dicas F1 E a partir de agora Você vem junto comigo César Titicão Pra mais uma super transmissão Aqui do clube Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o automobilismo virtual Aqui quem fala é o Zaca Aqui no clube Muito boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo Pelo clube Dicas F1 E a partir de agora Você vem junto comigo César Titicão Pra mais uma super transmissão Aqui do clube Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Erisson Borges Em mais uma super transmissão Aqui no clube Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Zaca No canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão ao vivo Aqui no clube Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titicão Pra mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Erisson Borges E mais uma super transmissão aqui no clube Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titicão Pra mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Clube Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titicão Pra mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Clube Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titicão Pra mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Clube Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titicão Pra mais uma super transmissão aqui do clube Boa noite amantes do Automobilismo Virtual Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Clube Boa noite a todos amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é o Zaca no canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no clube Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo clube Dicas F1 E a partir de agora você vem junto comigo César Titicão Pra mais uma super transmissão aqui do clube O peito? O que é o ponto aqui? A CIDADE NO BRASIL 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 O Fábio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É, vai chegando aí Muito boa noite Pra você Fique à vontade Onde aí Quantas mensagens você quiser Solange Romão Sacanagem aí Nelinho Já é a segunda vez E o Zaquinha falando Que a gente reabriu ali Com 50% Pois fechamos o grid Super rápido Parabéns aos pilotos Pela organização O 7 poderia ter voltado Mas o Zaquinha chamou ele Chamou, chamou, chamou E o 7 não respondeu Então, vamos A gente largou Mesmo com 19 pilotos Elenil Rodrigues Muito boa noite pra você Seja sempre muito bem-vinda Lucas Bolles Aquela curvinha No meio da reta Engana muito fácil Alexandre Figueiredo A outra bugou Porque ainda estavam As duas Ferraris na pista Essa não buga Uma Ferrari já tá fora Maldade, hein Alexandre Figueiredo Maldade, hein E olha Já vamos pra relargada A corrida já vai começar Dentro de alguns instantes Três voltas completadas É, vamos abrir a quarta volta E recomeçar a corrida Por enquanto a primeira volta É a volta mais rápida Do Magalha 1.33.917 Obrigado pelo presente Aí É, o pessoal vai dando Um presentinho Vai aí Melhorando a nossa transmissão Muito obrigado Vamos embora então Vamos recomeçar a prova Na volta de número 4 Serão 33 voltas De muita emoção Com toda certeza E o Magalha Voa já apertou Da direita Ele já se manda Ele vem pra abrir A volta de número 4 A Red Bull Vai liderando a prova Onde é o segundo Oria Silva Terceiro O Goku É o quarto Quinta A posição Para o Fácio Moreno Com punição Fábio E defende E tá fora, hein Defende E tá fora Ele bate Lá na curva 0 Ou a curva 16, né E tá fora da corrida Já são, olha 4 voltas de corrida 3 pilotos fora Pelo andar da carruagem Lá pela volta de número 25 Não tem mais ninguém Na pista, né Volta de número 25 Volta de número 30 Não tem mais ninguém Na pista, né Três pilotos fora Corrida continua ali Com bandeira amarela No último setor E também, ó Tem problema aqui atrás, hein O Fábio acaba rodando Ali na curva 3 Aqui do circuito espanhol Fórmula 1 também estará Nesse final de semana É, já começou ali Os treinos livres Na Espanha, né Vamos, então Clube Dicas F1 Sempre acompanha O calendário oficial Então, durante todo Esse final de semana Ainda Ainda teremos o grid cockpit Logo mais 22 horas Hoje Seja meu convidado especial Pra acompanhar a transmissão E me segue aí Segue o canal da RPM Sports Lá no YouTube Né E venha acompanhar A próxima transmissão Logo mais 22 horas Magalhã Boa Fechando Reio 2829 Marcial Cavalcante Muito boa noite Pra você Seja sempre Muito bem-vindo Você vai vendo Briga boa Entre o Gogu E o Frazil Moreno, hein Os dois lado a lado Dividindo a curva 3 Aí nesse trecho aí Foi onde aconteceu Aquele enrosco Entre o Rosberg E o Hamilton Alguns anos atrás Ali pela Mercedes, hein Aquele lance Foi legal, hein A Galha Boa Continuando a liderança O Rody vem na segunda posição Vai ficando ali A um segundinho Atrás do líder da prova Você continua Acompanhando essa briga Que vai valendo A quarta posição Dica Valdir Souza Seja bem-vindo Também Wheel Power Bora pra mais uma É Essa não Defende Vai abandonando O grid Vai saindo Ele que bateu Agora há pouco Na relargada O Rody vem na quinta posição Ali Júpiter vem na cola dele Dessa vez o Júpiter Não foi Massacrado na largada Pela Ferrari Tá com o carro inteiro Agora o Júpiter Ninguém por enquanto Com danos na asa Deixa eu ver se alguém Tem algum dano Tipo de dano Na asa traseira Mas olha Ninguém É Tá todo mundo Com o carro legal Dessa vez Gente aí sim Com combustível negativo 0.2 Ali pro Rody Rody vem na liderança Passou ali o Magalha Passou o Magalha E assume a liderança A RAS A gente acabou não pegando Vendo se o Magalha Cometeu algum erro Mas A RAS Vai assumindo A primeira posição Gilberto Rezende Muito boa noite Seis voltas de 33 Hein Aí o Magalha Vem na segunda posição Elia Silva Terceiro Eufrazio Moreno É o quarto Goku É o quinto Sexta posição Pro Júpiter Stalker é o sétimo Rudine é o oitavo Tá colado ali Do Stalker O Rudine Aí o Rosmig Mat é o nono Você vai acompanhando Também o piloto Da Alfa Romeu Você vai acompanhando O clube Dicas F1 Gosta de Fórmula 1 É Você tem que curtir O Dicas F1 Final de semana Tem Fórmula 1 Na Espanha Aí o Magalha Voa Vem ali Colado no Rode E o preço Vem na casa De 0.2 Vamos ver Como é que tá Também a previsão Do tempo Né Tichucão Vamos lá Bota pra gente A previsão Do tempo Pra corrida Olha Rapaz Corrida passada Ali E o tempo Ia ficar mais aberto Agora ficou Na casa Dos 25 graus A temperatura ambiente 33 graus Na temperatura Da pista E já já Dentro de alguns instantes O tempo Começa a ficar Fechado Né A pista Vai ficar um pouco Mais fria Do que vinha Na corrida passada Chances de chuva Na casa Dos 15% Acho que chuva Não chega A chuva Não chega Vai dar uma esfriada Vai dar uma esfriada Nessa pista O Tichucão Que já parou O Dede Também tá na última Posição Também já fez Uma parada Vamos acompanhando O Goku Vem na quinta Posição Colando No Eufrazio Moreno Vem coladinho Vem juntinho No Eufrazio Moreno Aldoino Tá chegando Aí também São 40 Vamos ali 43 pessoas Acompanhando 29 curtidas E agora vem A Aston Martin Vem Olha como vai crescendo Vai no vácuo Vem De asa móvel Aberta Botou de lado Vem pra assumir A quarta posição Goku Faz a ultrapassagem Tranquilamente Assumindo a quarta posição Educap Fora Educap Bate Na curva De número 16 Escape Vai pro muro Educap Tá fora da sessão Safety car Já vamos Para o segundo Safety car Corrida E a galera Falou que a Ferrari Bugava a sessão Então agora Eu acho que a sessão Agora não buga mais Vamos lá Já devemos Ter replay Temos replay Esse aí A gente já acompanhou Foi a batida Lá da Ferrari E da McLaren Vamos ver se tem mais algum Não Era o último Que a gente tinha Era o último replay Que a gente tinha Já estamos aí em dia Com os nossos replays Vivaldo Ferreira Muito boa noite Pra você Seja sempre Muito bem-vindo Galera Fica à vontade Manda mensagem Curta a transmissão Ferrari rumo A série B Diz o Zaquim Ferrari rumo A série B Não sei quem Tá pior Né Zaquim Essa é a Ferrari Ou então A Williams Que ainda olha A dupla da Williams Nesse campeonato Aqui no grid Master No grid Dos zelinhos Do Zaka Também não tá muito bem Das pernas Né Zaka Você vê o Fábio Vem na 14ª posição E tá aí o Dead Na 15ª colocação Eufrase o Moreno Vem assumindo a 4ª posição O Elia Silva Vem pro box Aí parando cedo O Elia Silva Volta de número 9 Mas ele aproveita O safety Cai na pista E vem pra botar Os pneus duros Vai fazer o instinct Mais longo Mas vai tentar Se aproveitar Do benefício Aí de Perder poucas posições E já voltar Com o pneu duro Pode se dar bem Nessa estratégia Os Big Mat Faz a mesma coisa Aleixo Zé Thiago É a galerinha Que vem pra fazer A parada no box Aí você Acompanhando A parada Da McLaren Ah o Zaquinha Mandando aqui A tabela De classificação Dos pilotos Olha que bacana Bom Na tabela De classificação Dos pilotos Dadas as equipes Vamos fazer o seguinte Vamos fazer direito Nada de jambrar Vamos abrir aqui O nosso Vamos abrir aqui O nosso WhatsApp Web Vamos baixar Vamos baixar Vamos baixar essa tabela E vamos botar bonitinho Na transmissão Nada de fazer Fazer cachorrada De cachorrada Já basta o meu nome Vou fazer certo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui a tabela Alfa Romeo É a sexta com 327 A sétima É a Alfa Tauri Tá coloada ali Na Alfa Romeo Olha Tá buzinando Dá licença Que nós estamos chegando Vamos abrindo passagem A Rás vem ali na oitava posição Com 288 pontos Essa é a classificação Dos construtores Nessa temporada De número 29 Aqui do clube De Casepinho Vai esquentando o pneu Vai balançando Vai chacoalhando Tudo por ali A maquilaria do Zé Thiago Duas Ferraris Uma Alpine É isso mesmo Alpine Que tá fora É Alpine Uma Alpine Já não largou Que era o sete E o Defende A segunda Alpine Também tá fora Aí temos a maquilaria E as duas Ferraris Então já temos aí Quatro pilotos fora E um que não largou Péssimo resultado Pra Ferrari E pra equipe Alpine É O Zaquinha falando Né Só tem F é de Ferrari Ferrari É Rifa completou Com 169 pontos Em menos de Em menos de 24 horas Olha que bacana Já vai Serão 28 participantes É galera Que comprou a Rifa Aí concorrendo Ao próximo Fórmula 1 2023 Então já fechou a Rifa Zaquinha Zaquinha pra vender Rifa Você tem uma Rifa De escola Você tem uma Rifa De escola Fala com o Zaquinha O Zaquinha Vende pra você Em menos de 24 horas É brincadeira Zaquinha Zaquinha Vai abrir um canal Aqui no YouTube Só pra vender Só pra vender Rifa E vamos pra Relagada Rode é quem define O ritmo Ele vem lento Vai passando Pela Shigeni E pelo jeito Ele já meteu o pé Já saiu louco Já acelerou E a corrida Recomeça Vamos abrindo A volta de número 11 Bagalha boa Ficou um pouquinho Pra trás Bobeou Com 0.8 O Rod vai abrindo Uma pequena vantagem Goku é o terceiro Frasio Moreno é o quarto Começamos a corrida Completando já Um terço de prova 11 de 33 Aí você acompanhando Aí também O pessoal que já parou Vamos ver Como é que tá O pneu da galera Olha Até o sétimo Colocado Todo mundo de pneu Médio Aí do oitavo Até o décimo Terceiro Todo mundo de pneu Duro Pessoal que já parou Fábio vem na décima Quarta posição De pneu médio O Dead na décima Quinta Vem de pneu duro Pouca gente parando Durante o Safety Car Pouca gente parando Bandeira amarela No setor 2 Quem ficou Foi o Fábio Fábio acabou rodando Ali na curva Repsol A curva de número 4 É Outra Ferrari Foi embora também Não tem mais Ferrari Aqui na Espanha Jones Souza Vai presenteando A gente Muito obrigado Viu Jones É Will Power As duas Ferraris Fora E a Ferrari Olha Deixa eu abrir A tabela de classificação Aqui A Ferrari Tá mal das pernas Viu A Ferrari Tá mal das pernas Nessa temporada Tá perdendo ali Pra Pra Alfa Tauri Alfa Romeo Williams McLaren Vem ali quase Na lanterninha Da temporada Só que como A largou Prejuízo duplo Também Alpine Na corrida de hoje As posições Não vão se alterar Não vão se alterar Por conta disso Viu Mas Tá ameaçada Aí a cair Pra última posição Da tabela É Ferrari É Ferrari Se mexe Meus amigos Se mexe A galerinha Da Ferrari Vamos reagir Vamos reagir Porque o negócio Tá ficando feio Pro lado de vocês Vamos tirar Essa tabela Daqui Vamos lá Vamos continuar A transmissão Doze voltas Num total De trinta e três Wheel power É titicão Olha o zap Na minha mensagem Pra você Ver como a Ferrari Buga tudo Pessoal Mandando mensagem Do meu whatsapp Durante a transmissão Deixa eu ver Cadê Não achei Não achei Nada Aqui É O Paul Mandou a mensagem Até a mensagem Que ele mandou No whatsapp Bugou E a partir de agora O DRS Já está ativado O Magalha Boa Perdeu A utilização Da asa móvel Ali em relação Ao rode Porque o rode Abriu Mais de um segundo De vantagem Ele abre Mais de um segundo De vantagem Então o Magalha Não pode mais Abrir a asa móvel E por isso Quem se aproveita O Goku Que vem chegando Ali na terceira Posição Edri Jaqueline Muito boa noite Pra vocês Sejam bem vindos Até as mensagens Que a galera Fala da Ferrari Vai bugando Acho que Acho que É tanta É tanto bug Que até o Youtube Bloqueia a mensagem Da Ferrari Viu Paulo César Hoje o Zé Apareceu No clube Mas como diz O Zé Vai ficar Esnuviado Stalker Vem na sexta Posição Vai caçando Júpiter Aí ali Perdendo Também a utilização Da asa móvel Ficaria mais de um segundo Do tempo Do piloto A frente Vai chegando Mesmo O Goku Vai chegando No Magalha A diferença Cai ali Pra meio Segundo Dorival Solera Lembrando que o Gridmaster É permitido utilizar assistências As assistências estão liberadas Aqui pro Gridmaster Já já 22 horas Tem transmissão Do Grid Cockpit E por conta do bug Que deu na corrida anterior Como a gente teve que abrir Acho que um segundo lobby Acho que hoje As entrevistas Do Grid Do Gridmaster Aqui Estão Canceladas Não teremos Entrevistas Hoje A corrida vai terminar Próxima As 21h50 Estamos aí Com 14 voltas Completadas No total De 33 voltas Não vai dar tempo De bater aquele papo Com os pilotos Vamos diretamente 22 horas Pra corrida Pra transmissão Lá do Grid Cockpit Aí você acompanha No Júpiter Também vai chegando Ali pra cima Do Brasil Moreno Vamos na câmera On board Mesmo o Casamove Aberto Ele demora demais Pra chegar ali No meu prazo O Goku também Já está várias E várias voltas Atrás do Magalha Sempre com essa diferença De meio segundo Mas fica difícil De fazer outra passagem O Elia Silva Que vem atacando A Mercedes Olha o Elia Silva Voltando de lado Ele vem pra brigar Ali pela Sétima posição Se dando bem Se dando um pouquinho Melhor ali O piloto da Mercedes O piloto da Mercedes Toma a frente E vai ficando Com a sétima posição Luga Silva Boa noite Jorge Ribas Tchutchucão Meu querido Saudades do Zé Like Vamos levantar Essa Alfa Tauri É Mas com você No volante Tá difícil Com você No volante Está difícil É E olha Briga bonita Aqui O Elia Silva Fica por dentro Vai assumindo A sétima posição Vamos salvar Vamos salvar Vamos salvar o replay Aqui Porque olha Foi ultrapassagem Boa ali Enquanto a gente Falava ali Com o nosso querido Diogenes Rivas Neidias também Vai chegando por aqui Muito boa noite Aí Júpiter Acredita que tem chances Que tem chances de pódio Será E você aí Que está acompanhando a transmissão Você acha que o Que o Zaka tem chance de pódio Hoje Eu não sei Eu tenho dúvida É Mais ou menos Né Zaquinha Mais ou menos Vamos ver Como é que ele vai Hoje Se comportar No grid cockpit Logo mais 22 horas Olha O Rody Perdeu a vantagem Que ele tinha O Rody E olha Tem confusão Tem confusão Lá atrás Tem A bandeira amarela Ali No setor 2 Já foi resolvido O Goku Vai passando Todo mundo O Goku Abre A volta De número 17 Na liderança Galera Veio pro box O Rody E o Frasio Moreno Só que o Goku Ainda tem que fazer A parada Né Não podemos Esquecer isso Vitor Silva Boa noite Tiago Souza Boa noite Tchutchucão Opa Olha a rodada No Goku É a maldição Da primeira posição Será Rodada Do piloto Daston Martin Zaca Gonfinho Vai nadar Daqueles saltos E vai voltar Pro fundo Né Zé É Meus queridos Vamos lá Vamos acompanhar Os replays Vamos ver Vamos ver Os lances Olha aí Vamos liberar Mais velocidade Nesse replay Agora sim A ultrapassagem Não me engano Ali do Elisilva Pra cima Do Rody Ele botou Ele botou de lado Botou por dentro E ficou Melhor posicionado Na curva Assumindo a sétima posição Já vamos Vamos pro próximo Já né Olha lá O Goku Assumiu a liderança Da prova Uma galha A vovinha Logo ali Atrás dele E aí ó Perdeu a traseira Do carro Na curva 7 E foi embora Da curva 3 Perdão Goku Acaba rodando Sozinho Sozinho Ele roda E perde A liderança Da prova E agora Vem pro box Tá lá com o pneu Bem desgastado Ali já O Goku Júpiter Gaudi É o novo Lider da prova Estamos aí com 18 Voltas Num total De 33 18 De 33 A AlphaTown Liderando O Gridmaster Elia Silva É o segundo Cavalini É o terceiro Olha aí Tem briga boa Tem briga boa Estão batendo Roda com roda Rosmigmati Vai passando Cavalini Vai assumindo Ali a terceira posição O Rody já aproveitou O embalo O Rody já aproveitou O embalo Já mergulhou E já veio pra ganhar A posição também Ali do Cavalini Nem perdeu tempo O piloto da Red Bull E arrasta aí O Rody vai caçando Rosmigmati O Rody que já tá Com o pneu duro Rosmigmati também Rosmigmati Telemetria desligada A gente não tem As informações Do carro dele Fernando Bernardes Frank É a galera Chegando pra curtir A transmissão 18 voltas De 33 Já já começamos A entrar na parte Final da prova Galera Grande maioria Já fez pitstop Elia Silva Com o 2819 Carro o melhor tempo Da prova O líder da corrida Ele que já tinha Trocado o pneu dele Olha Já tá com 25% De utilização Desse pneu duro Júpiter agora O piloto da AlphaTauri Vem pra fazer Sua parada Foi pro Box Vai voltando ali Na quinta Sexta posição Pra ele Vem chegando Pra dividir O Cavallini Tem bandeira amarela No setor 3 Já tá tudo resolvido A bandeira já foi recolhida Júpiter vai ficando Com a quinta posição Aí o Roddy Tá colado Do Rosbig Mat Essa briga aí Tá boa Essa briga aí Que vai valendo ali A segunda posição Chegou Botou de lado Ele bota por dentro A Haas Vem pra assumir A posição 2 Vem pra assumir A segunda posição A Haas Fez tudo direitinho O Roddy ali Fez uma ultrapassagem Limpa Pra cima Do Rosbig Mat Passou E vai abrindo já Passou E já vai abrindo Quase um segundo Aí tem o Aleixo E Butikowski Sétima e oitava posição Briga boa também Eduardo Manuel Muito boa noite Seja bem-vindo Vamos embora E é terceira lição Olha a Haas chegando Olha a Haas ali Do Stalker chegando Stalker botou por dentro Espalhou quase E tomou um X Na verdade Ele quase acertou O Cavallini Que vinha à frente dele Quase que ele acerta O carro Que vinha à frente dele Ele é Silva Abre 11 segundos De vantagem 11.7 O Magalha voa Vem agora Brigar pro Rosbig Mat Pela terceira posição Tempo já ficou fechado E o sol já se mandou Aqui da Espanha Circuito Circuito Virtual da Catalunya Circuito De Barcelona Você vai acompanhando Aqui no Dicas F1 É o grid master É o grid do asilo Do Zaka Os velhinhos Que moram No coração Do Zaka E olha que são muito Tem pelo menos 20 aí Sem falar Nos suplentes E agora se vem o Bagalha voa Ele vem colado Ali no Rosbig Mat Já abriu Asa móvel Aos poucos A Red Bull Ganha a velocidade Chegou Botou de lado Ele vem pra fazer A curva 1 por dentro Arras vem por fora Defende A posição Ali o Rosbig Mat Ele luta Com todas as suas forças Pra manter essa terceira posição Manter o pódio Não vai ser fácil Não vai ser fácil Segurar o Magalha O Magalha tenta Botar por dentro Aí você vai acompanhando A curva 5 A Red Bull Fica por fora Continua Um lado a lado Traciona melhor a Red Bull Vem por fora Eles vêm pra dividir A curva 7 2 2 carros aí Não dá certo Se entenderam ali O Rosbig Mat Tirou o pé E faz a ultrapassagem O Magalha Olha Vou até salvar esse lance Aí porque Dividir a curva 7 Isso é pra poucos Hein É muita ousadinha É muita coragem Do Magalha Está o Keryl Cavalini Também brigando Por posição Corrida animada Corrida Corrida ficando boa Nesse final O Rosbig Mat O Rosbig Mat Vai brigando agora Com o Rosbig Mat Rosbig Mat Perdendo o rendimento Perdeu a posição Para o Magalha Talvez sentiu Sentiu essa posição Que perdeu essa posição E perde rendimento A Red Bull Vem para assumir A quarta posição Assume a quarta posição Natan Seja bem-vindo Dioziba Domingo é aniversário Do Zaquinha Tchutchucão O que ele vai ganhar? O que ele vai ganhar? É Rapaz É O que o Zaquinha Vai ganhar? Você que está acompanhando A transmissão Deixa a mensagem O que o Zaquinha Ganha Aniversário dele A galera Podia dar um presente Para o Zaquinha Hoje Presente antecipado Deixar ele ganhar O Grit Cockpit É Chega na última volta Todo mundo estaciona Espera o Zaquinha passar Ele vê se aprova E o presente É aniversário dele E assim eu já realizo O meu sonho De dar uma vitória Do Zaquinha É Olha só Quanta coisa A gente já ia resolver Na vida da gente Não é verdade? Júpiter fazendo A melhor volta Da prova 1,2722 É É É Alfa Tauri Fazendo a melhor Volta da corrida Aleixo e Stalker Brigando por posição Stalker assumindo A sexta posição Bandeira amarela No setor 2 Tem bandeira amarela No setor 2 Veio o Fábio Ali rodado Fábio ficou ali Atravessado No circuito Ele que vem Na décima Quinta posição Aí voltando Com todo cuidado Acelera aí Meu filho Que vem chegando Uma galera aí Com o pé embaixo O Rodi Que vem na Segunda posição Vem chegando Com o pé embaixo Faltando Faltando 10 voltas Eu não lembro Eu não lembro Corpozão Aqui meu Acho que agora Eu não tenho mais Faz tempo aí Acho que eu acabei Tirando aqui Da lista Ah não Tá aqui 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 ó Esse aqui Ficou pra eternidade O Koi falando Que o Zaquinha Vai ganhar ovo Próxima live Tem Enquete do Zaka Merece ganhar O que de aniversário Galera Faz o seguinte Faz uma vaquinha Dá o Fórmula 1 2023 Pro Zaquinha E aí ele pega A grana da rifa E dá o Fórmula 1 2023 Pro titicão De presente Não é uma boa ideia Não é uma boa ideia Aí o Zaka Ganha presente E eu também Ganho presente Viu O Zaka vai ganhar Mais uma rifa De presente Pessoal vai Vai brincando Com o Zaka Grande abraço Pro Zaka A gente brinca Brinca com ele É meme É né É um monte de bagunça Sempre pra cima do Zaka O Zaka sempre De muito bom humor Aí Sempre Aceita as brincadeiras Aí O Zaquinha Deixou uma enquete Aqui né Bandeira vermelha Será bugada Sim ou não Próximo Fórmula 1 2023 E aí iremos ter A bandeira vermelha Olha A grande maioria Acredita que sim né Temos ali 26 votos 69% Da galera A galera acha Que essa bandeira Vermelha Do próximo Fórmula 1 Será bugada Vamos ver Vamos ver Nessa aqui E olha A corrida vai Ficando Boa Porque o Rosmic Bate vai chegando Pra cima do Júpiter 25 voltas Completadas No total De 33 Voltas José Carlos Seja bem-vindo Fique à vontade Você está acompanhando O canal Do Tchutchucão Não esquece De seguir a gente Rosmic Errou E o Júpiter Recupera a posição Passou reto Ali o Rosmic Mat Tem bandeira amarela No setor 2 Tem alguém Nem tu por lá Era o Dead Ali Dead que vem Na 14ª posição Magalha voa Faz a melhor volta Da prova Um 2544 Carlos Dias Seja bem-vindo Diego Caetano Também vai chegando Por aí Olha o Ihhh Xiii Olha o O Matheus Samuel Falando ali Ripa pra tirar O Thiago Souza Pelo jeito Olha Estão querendo Te derrubar Tiago Fica esperto Aí Você continua Acompanhando O Stalker Que vem ali Na 5ª posição Magalha voa o 3º Ele tá chegando Ali pra cima Do Rod Será que teremos Briga Opa Balançou ali O Magalha Abusou ali Da utilização Da Zebra Deu uma balançada Ali a Red Bull Ele que vem Na 3ª posição Tá colando Ali no Rod Pensando Formar um 3º Aqui ó Gugu Stalker E Rosmig Mate Briga valendo A 4ª posição Ah é o Zaquinha Que tá lá Eu pensei que era Eu pensei que era O Matheus Sou o Zaquinha Estou em 3 contas Olha Aí fica difícil Né Zaca Aí fica difícil 3 contas Rapaz Só tendo Zaca vai ganhar Uma suspensão Quebrada No grid Corpite Essa foi boa Vai ganhar Um kit de suspensão Quebrada Já já No grid Corpite 22 horas Tem mais uma Transmissão Ao vivo Olha a briga Boa aqui O Eufrásio Moreno Vai passando Ali o Júpiter Vai assumindo Ali a 7ª posição O Eufrásio Moreno Stalker Tá chegando Ali no Rosmig Mate A diferença Cai ali Pra 3 décimos Faltando um pouco Mais de 6 voltas Pro final da prova O Elia Silva É o líder da prova Trazendo as Tomartin Pra vitória Mas a corrida Ainda está longe De terminar Em 6 voltas Olha Já vi muita coisa Acontecendo Em 6 voltas Marcos também Chegando aí Na transmissão Seja bem-vindo Marcos Maurício Santos Will Power Ele vai ganhar Um vale-compra Da oficina Do seu A turma Ai 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 Ername Itadeu Muito boa noite E o bicho Tá pegando Aqui O Goku Vai chegando Pra cima Do Rosmig Mate Quase teve Acidente Quase teve Engavetamento O Goku Chega Bota de lado Ele vem Pra cima Do Rosmig Mate O Stalker Tá logo A frente É a briga Que vai valer Na 4ª posição E perdeu A frenagem O Rosmig Mate O Goku Aproveitou Botou Por dentro Vem Pra fazer Outra passagem E vem assumindo A 5ª Posição E com isso O Stalker Ganhou O alívio Ele ganhou 6 décimos De vantagem André Santos Boa noite Pra você O Goku Aí lutando Pra chegar Ali na Na 4ª Posição Ali com o Stalker Magalha Acompanhando O Rody Ainda ali Na 2ª Posição Na frente O Elia Silva Vai perdendo Aos poucos A vantagem Que ele tem Ali de 7 segundos 7.3 É a vantagem Do líder Da prova Nesse exato Momento E eles Passam E abrem A volta De número 29 A corrida Demora Pra terminar Ali pra Elia Silva Mas termina Rápido demais Ali pro Rody E pro Magalha É a galera Brigando ali Pelas 3 primeiras Posições O Goku Vai chegando Pra cima Do Stalker E vai crescendo Ali também A Aston Martin A Aston Martin Marcando Fazendo uma Boa pontuação Primeira E quinta Posição Isso é muito Bom pra tabela De classificação Da temporada E você Que tá Acompanhando A transmissão Não esqueça De curtir E também Não esqueça De me seguir Segue o canal Do Tchutchucão Vamos lá Que não custa Nada Não dói Não paga Imposto Por enquanto Não paga Imposto Também siga O canal Da RPM Lá na vermelhinha Tem bandeira Amarela No setor 3 Vai abrindo Passagem Ali A Williams De carona Ali com o Goku Vamos Ativar a telemetria Dele Vamos lá Então Pra você ver Todo o trabalho Do piloto O momento Que ele acelera O momento Que ele pisa No freio Que marcha Que ele vai colocando A curva Que ele vai fazendo A curva 14 Curva 15 Passa pela Chiquene Pé embaixo Lembrando Que aqui na Espanha No Fórmula 1 2023 Não tem mais Essa Chiquene É Ali vai ser Vai vir reto Lá de cima Vai ser bem melhor Mesmo de asa móvel Aberta O Goku Não chega Ali no Stalker Abrimos a volta De número 30 Já vamos Abrindo a volta De número 30 Finalzinho De corrida Já já Há 22 horas Estaremos Ao vivo De novo Aqui pelo canal Do Titicão E também Pela RPM Esports Ivan vai chegando Aí também Muito boa noite Ivan seja sempre Muito bem-vindo Pegada Ficando bom O Goku Vai encostando No Stalker A diferença Vem da casa De 0.3 Lá na frente 2416 12416 12416 É a melhor volta Da prova Olha o Goku Botou de lado Na curva 1 E eles se tocam E arrasou Embora Arrasou E embora Os dois se tocaram Rolou aquele efeito Ima Ficaram grudadinho E depois O Stalker Acaba escapando Perde Posições Cai pra oitava Posição Azedon Chucruti Ali pro lado Do Stalker É Dividir A curva 1 É complicado Obrigado Pelo presente Cíntia É Você vai Acompanhando O Goku Na quarta Posição O Rode É o terceiro O Magalha É o segundo Elia Silva É o primeiro O Elias Vem aí Pra abrir Já já Vai abrindo A penúltima Volta da prova José Orlando Boa noite Pra você Seja sempre Muito bem-vindo Eduardo Manuel Obrigado Começou a seguir A gente aí Canindé Barbosa Vai acompanhando Também Muito boa noite Já já 22 horas Mais uma transmissão Ao vivo Félix Vinícius A galera Chegando Acompanhando Esse finalzinho De prova Você vai acompanhando A penúltima Volta da prova E o Frasio Moreno Chegando ali Pra cima Do Rosmig Mate E vem com sede Vem com vontade Pra assumir Essa quinta posição Mergulha na curva Vai na 1 e 2 Vai na cola Diferença Vem na casa De 2 décimos De segundo Penúltima Volta Da corrida Aí o Frasio Moreno Botando pressão Pra cima Do Rosmig Mate Tem bandeira amarela No setor 1 Tem Mercedes Rodado É o Aleixo Escapa Da entrada Da curva 1 Mais uma Mercedes Com problema O Elia Silva Já vem chegando Vem pintando Ali no terceiro setor Ele vem Pra abrir A última volta Vem Pra abrir A última volta Vem Pra completar Aos últimos 2 Aston Martin Vem desfilando Na sua última volta Uma corrida Uma corrida E na verdade Foram duas Tivemos o início De corrida Nem bugou Voltamos Voltamos Carinho Na ponta Na ponta dos dedos Vem pra receber A bandeirada Tá aí Vitória Das Tomate Magalha Voo Ainda faz A melhor volta Da prova Vão 19 919 Onde é o terceiro Goku vem Pra ser o quarto Colocado Que corrida Que corrida Tá aí O Eufrazil Morena É o quinto Júpiter É o sexto Rosmig Mate É o sétimo Rudine É o oitavo Stalker É o nono Butikalski Vem pra cruzar Ali na décima Posição Cavalini É o décimo Primeiro Aleixo Vem pra ser O décimo Segundo Aí o Aleixo Décima Segunda Posição Pra ele Zé Thiago É o décimo Terceiro Vai completando A prova A McLaren McLaren Que chega Apenas com Um carro Eromão Abandonou No início Da prova Ele e o Nelinho Na volta De número Um Tá aí Zé Thiago Décima Terceira Posição Finalizando O grande Prêmio Da Espanha Já já 22 horas Estaremos Ao vivo De novo Vamos Acompanhe A festa Do pódio Filoto Do dia Nos Com o direito A dança E tudo Hein Do pódio 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. O quinto é o Frasio Moreno. Júpiter fica ali na sexta posição. Rosmig Mat é o sétimo. Rudinei é o oitavo. Nona posição para o Stalker. Butikalski é o décimo. Cavalini é o décimo primeiro. Aleixo é o décimo segundo. Zé Thiago é o décimo terceiro. Dede é o décimo quarto. Fábio é o décimo quinto. Edu Kep é o décimo sexto. O Defende é o décimo sétimo. Eramão é o décimo oitavo. E o Nelinho fica com a décima nona e última posição. Galera, muito obrigado pela audiência. Valeu Tiagão, valeu We Power. Valeu Softend, a galera que estava acompanhando lá pelo YouTube. Valeu também a galera ali do Kawhi também acompanhando a gente também. Grande abraço a todos vocês. Já já dez minutinhos eu abro outra live. E estaremos ao vivo de novo para mais um grande prêmio da Espanha. Válido pela terceira etapa da temporada aqui do Clube Dicas F1. Com grid cockpit sem assistência. Valeu galera. Grande abraço a todos vocês. E até já, hein. Não saia daí. Boa noite a todos os amantes do Automobilismo Virtual. Aqui quem fala é o Zaca do canal. Dicas F1 abrindo mais uma transmissão ao vivo aqui no Clube. Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual. Qual vamos chegando mais uma vez ao vivo pelo Clube Dicas F1. E a partir de agora você vem junto comigo o César Titucão. Para mais uma super transmissão aqui do Clube. Boa noite a todos os amantes do Automobilismo Virtual. Aqui quem fala é Erisson Borges em mais uma. Boa noite a todos os amantes do Automobilismo Virtual. E aí